Pela primeira vez no Shop Tour, a de CD-ROM. Esse é o Marcelo e ó, ele tá feliz da vida pelo seguinte, é uma realização de um sonho, né Marcelo? Perfeitamente, um belo sonho. E você vai encontrar já nas bancas uma super revista que eu quero que você conheça agora, que é a de CD-ROM, a primeira revista mensal de comunicação com o CD-ROM, né? Exatamente. E o primeiro número tá cheio de novidades? Muitas, muitas. Entrevista com o Paulo Lima, que tá fazendo baita sucesso com a Tripe, mudando muita coisa. É. Muita história, aviação, da manteiga aviação. Ó, eu tava dando uma olhada, tem uma matéria muito legal sobre trilhas sonoras, né? Bárbara, bárbara. Duviché, que é um homem consagrado na propaganda, que é extremamente conhecido no meio do meu estado. E pra quem estuda, um aluno de propaganda, qual é a maior dificuldade do mercado? É encontrar material pra um trabalho prático. Não encontra, é difícil. Aqui, a pessoa faz um trabalho... Tá tudo aí. Tá tudo aí. Marcelo, me fala uma coisa. Todo mês vai ter um CD-ROM na revista? Todo mês. A revista é a de CD-ROM. Ela vem exatamente com o CD-ROM pra facilitar. Nesse CD-ROM, 27 filmes, 3 making-offs, singles diversos. Parabéns. Ficou uma revista muito legal, ó. Uma diagramação moderna. Gustavo Zazieleiro. Ó, são 27 filmes publicitários que você vai ter no CD-ROM, né? Isso, exatamente. Campanhas de sucesso que você vai conhecer, o making-off também. Tudo. Muito sobre arte, muita referência pra profissionais e não profissionais, pra quem tá começando. E roda em PC e em Mac. Isso é importante. É lógico. A de CD-ROM, já nas bancas. Uma revista especializada em propaganda, criação e produção. É a primeira revista mensal de comunicação com CD-ROM. Número zero. Por quanto nas bancas? 11,90. Apenas 11,90? Já com o CD, tá certo? Então, todo mês, você que adora propaganda, você que quer conhecer tudo, já sabe, é só passar na banca ou ligar e fazer assinatura, né? Isso. Você pode ligar pra informações de segunda a sexta e das 9 às 18. Olha o telefone, 3341-4577. Parabéns, Marcelo. Obrigado. A de CD-ROM.